O que é que você tem, hein? Eu tenho notado que você tá mais agressiva com seu pai desde que você voltou de viagem. Eu já era agressiva com ele antes. Não, tá mais do que antes. O que é que tá acontecendo, Catarina? Nada, mãe. Deve ser nervosíssimo pelo que aconteceu com a Júlia. Eu acabei descarregando nele. O neném vai ficar bem, mãe? Ela pode ter sequelas, filha. Ela vai ficar mais um tempo na incubadora. Não é a mesma coisa como se o neném se desenvolvesse na barriga da mãe, entende? Do jeito que meu pai fala, até parece que ele não quer que o Fred fique com a menina. Como se o Fred tivesse outra alternativa. Filha, sabe, uma das razões que eu me separei do seu pai é porque ele acha que a razão tem que vir sempre antes da emoção. Só que isso não quer dizer que ele não esteja preocupado e não queira o melhor pro seu irmão. O que meu pai acha que é melhor pros outros é sempre exatamente igual ao que ele acha que é melhor pra ele. Meu pai é um egoísta, mãe. Você sabe disso? Eu sei disso. Obrigada. Eu sei que a gente briga muito com o Fred, mas... Às vezes eu penso nele, penso na barra que ele tá segurando. Primeiro a epilepsia, né? E agora, o cara enterrou a mãe do filho dele. Sei que parece egoísmo diante de tanta tragédia. Mas eu não consigo esquecer o que a Júlia me falou antes de morrer. Ela ouviu o Arthur dizendo que era mó pra eu ser preso pra o que aconteceu com o Fred. E agora? Agora, ela não pode contar isso pra mais ninguém. Não, cara, não é egoísmo, não. Se eu fosse você, eu ia estar mil também. Será que é minha chance de provar a inocência, Pedro? Morreu com a Júlia, cara. Então, foi o pediatra? Como é que tá a sua netinha? Ah, Roberto, dá uma peninha, né? Aquele pequenininho de gente ligado a um aparelho de ventilação, com acesso venoso. Maneira tão dura de começar a vida. É, a batalha vai ser dura, né, Cláudia? Você sabe disso. Vão ser longas semanas de UTI neonatal até a maturação estar completa. Eu sei. Você acha que ela vai conseguir? Com os cuidados que a gente tá tendo aqui no hospital, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Viu, avó? Você acha que você tá me provocando, né? Me chamando de avó. Até parece. Não existe coisa que eu mais queira nesse mundo do que ser avó. Ó, e pode escrever. Eu vou ser a melhor avó do mundo. Bom, a melhor avó, não sei. Mas a mais linda, com certeza. Hum, obrigada. Bom, deixa eu ir, vovózinha. O lobo mau aqui tem que trabalhar. Tchau. Cláudia. Oi, Natália. Como é que você tá? Sobrevivendo. Quando eu penso que nunca mais vou ver minha filha, é tudo tão irreal. Às vezes eu tenho a sensação de que Júlia vai me ligar, que eu vou ouvir a voz dela a qualquer momento. Ai, Natália, eu sinto muito, filho. Eu sinto muito mesmo. Mas eu não vou me deixar abater pela tristeza. Tenho responsabilidade com a minha neta. Ela precisa de mim. É, você tá certa. É assim que a gente lá em casa, nós estamos tentando pensar que a gente tem que ser forte pela nossa neta. E é sobre isso que eu preciso falar com você. Quanto tempo você acha que leva pra ela estar estável pra embarcar no avião? Embarcar no avião? Como assim? Eu moro em Recife, você sabe? Sei, e daí? E daí que assim que for possível eu vou levar minha neta pra morar comigo? É o mais natural, não? Então, tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.